E aí Vai, 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 vai Não, não, não Não sabe, não, não Acaba a bala Vai, vai Oh, boa Nossa, tribo Nossa Eita, aí é compensado Ai, caralho Caralho Vai, vai, vai Vai, vai Agora eu quero relaxar Ai, ai Nossa, aí Codfite caiu Meu Deus, velho Meu Deus Meu Deus O cara é muito grosso Ah, não Gótica gostou Tá, tá Bateu uma nostalgia Agora de falar isso Na moral, hein Saudadezinhas Saudadezinhas desse code Foram bons tempos Mas é, tô de volta aqui no Cold War Deixaram ele de graça no Playstation Acho que na PSN Plus, né E é bem provável que os outros codes saiam na Game Pass Se der certa a parada da Microsoft Eu não sei direito como que tá indo aquelas paradas Tão bem por fora Mas é bem capaz que mais pra frente O código fique entre aspas Grátis pra todas as plataformas, né E essa parada deu uma revitalizada no jogo Absurda, velho Porque entrou muito player novo Cara, vocês sabem a minha opinião, né Tipo, pra mim o código multiplayer já tinha que ser grátis já faz muito tempo É, bastante player novo Mano, eu odeio esse mapa Parece que é Minecraft o jogo Não sei o que que tem nele Que fica muito feio, velho No Youtube, mano O jogo tá com bug Nossa, quanto nível baixo, velho O jogo tá com bug Que não tá achando o server BR Mesmo que tenha muito BR na sala Não tá achando o lobby com ping bom Só que no 12v12 O 12v12 tá normal Mano, eu acho que nunca vi isso na real, hein Nunca vi isso Nem quando ficava free to play O jogo tava assim, com tanto nível baixo Quer dizer, até o nível baixo, né Que não conta mais Pra muitas pessoas esse daqui é o código favorito deles Da nova geração Eu concordaria Mas eu prefiro mais o MW 2019 Só Os dois codes tem coisas muito boas E coisas muito ruins Apesar de eu gostar bastante do MW 2019 Tipo, o jogo é muito camperado, tá ligado? Ele não flui nem perto de como flui aqui Os mapas aqui eles fluem muito melhor, sabe? A partida em si ela flui melhor Só que a jogabilidade do MW 2019 É muito, muito superior pra mim Tipo, não é nem que ele seja superior Eu gosto mais Simplesmente eu gosto mais de jogar, sabe? Eu acho mais satisfatório do que aqui Apesar que aqui Tem algumas armas Que a jogabilidade é muito boa, tá ligado? Tem algumas armas que é bem gostosinho Se juntar sujeito Menos camperado Assim que as partidas fluem O spawn daqui Que é muito bom, né? Tipo, é bem mais intuitivo o spawn desse jogo Com a jogabilidade do 2019 Eu acho que seria um código perfeito pra mim Só que essa é a minha opinião, né? Tem gente que prefere esse daqui 100% do jeito que ele é Eu sei que é bastante gente, na real Nossa, meu Deus Essa sniper é muito gostosa de jogar Não sei o que que tem nela Que é impossível errar tiro com esse cacete, véi Se tu conseguir mirar De tempo de mirar Eu não erro tiro Simplesmente Então, eu tava falando sobre o que mesmo? Ah, tá, né, véi Essa camuflagenzinha também é muito bonita, né, cara? Eu peguei a camuflagem dos zombies É, eu tenho que ter pego em todas as armas Pra ter essa camuflagem Não faz sentido Nem lembro como que é, véi Mas eu sei que eu joguei muitos zombies E peguei em todas as armas Menos nesses mini-novos aqui Os mini-novos não tem Assuntivos, velho Os caras já estão de helicóptero Uma das piores coisas desse jogo, na real, é isso Todo mundo pega streak de graça, sabe? Tu morre e ainda continua ficando sobre streak Ih, tá caindo o mundo, velho Isso é só streak, cara É só streak Só que é muito gostosinho o jeito que flui mais, tá ligado? Você mata um cara e continua andando na tua frente Você sabe que ele vai nascer lá na tua frente Não vai nascer nas costas Tudo contra-intuitivo, sabe? Então isso é muito bom, velho Ah, eu peguei aqui o cano, né? Pode escrever Isso, eu fiquei travadão ali numa agulha Caraca, eu nem lembrava que existia isso Eita, aí sim Ah, tem a loja aqui ainda? Mano, esse daqui foi o código com os melhores pacotes Tipo... Acho que qualquer um concorda, né? Com isso Esse daqui foi o... Qual que teve os pacotes mais... Tipo, especial assim, sabe? Mais bem detalhado, etc Disparadíssimo, disparadíssimo Sem... sem comparação, mano Falando nisso, tinha os snipers de anime aqui Cacete Tinha os snipers de anime pra todas elas, né? Todas elas tinham Olha o sniper desse cara Já tem A gente tá se distanciando E aí, mano? Gostou do meu sniper de anime? Jesus, cara Eu vi o cara chegando e deixei ele matar a gente Tô lá crescendo, mano Não deixa não, velho Nossa, acho que o confirmed daqui é horrível, velho Olha o tamanho dessas tags na tela É gigante, mano Polui muito a tela Não Cara, é incrível o jeito que cada sniper se comporta de um jeito bem diferente do outro A Barret, ela não é fácil de jogar com ela, não, mano Antes eu jogava muito bem com ela Só que é difícil de acostumar Já sabe que eu falo isso quando eu não tô errando quase tiro nenhum, basicamente É, eu ia falar eu errei agora, mas acertei então, sei lá Nossa Não, quer dizer, eu não erro mais, pelo visto, né Uma pinhada aberta Cacete Passou voando o tempo, cara Como pode ver Bizarro Uma tundra de anime Ela ficava da dorinha com gold, né Nossa Nossa, beleza Mano, na moral, velho Se o Squad MW tivesse uns mapas que eu falasse Tipo Não é nem mapa, sabe É que o próprio spawn ele Sei lá Ele flui melhor Ele simplesmente flui melhor As partidas são muito mais agitadas, sabe Isso porque tem uns carinha camperando aqui atrás a partida inteira Mas mesmo assim, fica mal agitada a partida Não, hitmarker não Cara, esse sniper, nossa Essa sniper é insana demais, hein E ainda tá com o poder do anime nela Aí É embote Puro Esse estilo tão surreal demais, hein Cara, tão como botando fogo em tudo Ai, velho, eu já falei isso tantas vezes, né Não sei se vocês sabem Mas o COD ele tá sempre entre os Não sei lá No mínimo 5 jogos mais vendidos Todo mês, tá ligado Principalmente no Playstation e no Xbox Sempre, sempre Na real, na Steam também tem ficado, né Isso porque a Steam divide com a Battle.net ainda E sempre o COD tá entre os 5, pelo menos, tá ligado Imagina, se for juntar Pessoa que joga COD 2 COD 4, tá ligado COD MW2 MW3 BO1 BO2 BO3, tá ligado BO4 Se for juntar todos os players de todos os COD Quantos players que não tem, velho E por mais que tenha muito YouTube que fale Ah, MW2 é ruim O COD tá morrendo Esses bagulho assim Mesmo assim Continuando os jogos mais vendidos ainda Então é por isso que não vai em Free to Play, tá ligado Porque se o multiplayer do COD fosse grátis, tá ligado Quando sair o multiplayer grátis do COD vai ser tipo Warzone 1 Só do jogo ficar grátis Olha o tanto de gente nova que eu tenho Nooo Com delay no alto Que merda, mano Olha só a frente aí, diminuído O que é isso? Você é ele Não é? Não é? Não, não é? Ah, mano A gente tem 15s de pinga aí A gente tá com 4 Que isso, mano? Que isso? Que diabos Queeei Queee Tres Quatro 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 Não toma esse head shovers na cabeça, como diz o geladeiro. Vai, 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 vai. Isso aí, isso aí, isso aí. Pode subir isso. Ai, meu Deus, eu fumei. Mas é, mano. O jogo está de graça no Playstation. Aproveita aí, pega. E agora está cheião o jogo de novo. Isso é muito bom. Crossplay foi uma das coisas que eles acertaram mais, sabe? E essa é uma coisa muito boa, tá ligado? Por mais que tenha muita gente que... Tipo, eu jogo no teclado e mouse. E tem muita gente que reclama muito do Nassist, etc. Porque o Nassist é roubado, está mirando para eles, etc. Aí é uma outra conversa. Mas no geral, o crossplay é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. E acontece uma parada dessa para uma plataforma só. E já é o suficiente para encher o jogo de novo. Então, é muito gostoso. Sem contar que você pode jogar com os amigos em qualquer plataforma. É muito bom o crossplay. Mas é, até a próxima. Falou.